Rapaz, tá vendo aí meu grande amigo, tomando uma cachacinha num boteco? Aí foram lá chamar ele, moço, pra ir no enterro da sogra dele. Ele disse, eu não vou não. Eu falei, vai lá pelo menos pra dar uma cuspida no caixão dela. Ele falou, não vou não, eu detesto fila, rapaz. Agora uma homenagem a todas as sogras. Ela enche tanto o saco que me dói os ovos. Um dia eu fico louco, tortura e pavor. Ela fala tanta merda e come feito um porco. Tá me deixando doido. Minha sogra é um horror. E a realidade? Essa aqui. Foto de sogra num bolso ninguém tem. Isto é um mistério, essa véia só vai acabar bem. Aonde? No cemiteiro Uma véia, uma bruxa, uma magumbeira Ela é demais Quando ela abre a boca ela só diz besteira Essa véia é demais Uma véia, uma bruxa, uma magumbeira Ela é demais Quando ela abre a boca ela só diz besteira Essa véia é demais A outra linha da nossa sogra E a minha volta é mais Obrigado Uma